O Tempo de Cantar O Tempo de Cantar Chegou O Tempo de Cantar Chegou O Tempo de Cantar Joga as mãos pro alto De um lado pro outro Sou bem-aventurado Não fique calado, o tempo de cantar chegou É tempo de cantar, a bandeira levanta A luz não se apaga, ela sempre vai brilhar É um brado de vitória, vou viver de glória em glória É hora de escrever e viver uma nova história Sinto o voo, a batida, livre e solo O tempo se alegrar de cantar chegou O som, a batida, levada, contagia É um grito, pula e dança de alegria Justo, poderoso, glorificado Somente Deus deve ser adorado Aqui está meu grau, vamos curtir E voar, cante com o seu mundo Tempo de cantar chegou Jogue as mãos pra cima Vamos celebrar Tempo de dançar também Vai ser joguinho, joguinho De um pé do chão Tempo de cantar chegou There you can do chão Ter Utorizado Tempo de cantar permanently Estamos chegando Sem Tempo de cantar Tempo de cantar ем Siga, 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 Siga